A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que a cozinha é muito grande, enorme É diferente da televisão A televisão parece mais pequena É enorme, muito fixe Sinto uma sensação agradável Porque é a primeira vez que eu não cozinho de MasterChef Entrar outra vez na cozinha de MasterChef significa Conseguir alcançar uma coisa que no ano passado Eu não consegui Então sejam bem-vindos àquela que é A mais bonita, a mais incrível A mais mágica De todas as cozinhas de Portugal Sejam bem-vindos à cozinha do MasterChef Júnior Obrigada CIDADE NO BRASIL De nada meninos O que é que temos aqui à nossa frente? O nosso Top 8 Sem dúvida Os melhores 18 cozinheiros Júnior de Portugal Estar no Top 8 significa que Posso realizar o meu sonho Mas só um de vocês Será o MasterChef 2017 Quem é que vai querer ser o MasterChef 2017? Eu! Muito bem Quero ser o próximo MasterChef Júnior de Portugal Temos a certeza que esta será a aventura mais divertida das vossas vidas E nós três estamos desejosos de vos ver cozinhar Alguém que está com medo? E eu não Nada disso Tenho sempre medo não sei o que é que vai acontecer Quem estava assustada era eu Porque eu não sabia o que é que nós íamos fazer Não sabia o que é que nós íamos cozinhar e estava nervosa Eu não acredito que vocês estejam com medo de forma alguma Até porque nesta cozinha só há espaço ou para brincar ou para triunfar Tchau Tchau